A gente mostra agora a participação do povo aqui no nosso SBT Interior. Vamos falar, sabe do que, gente? Do campeão de reclamações aqui no nosso jornal. Sempre que chega uma mensagem ali no nosso WhatsApp, grande parte está envolvendo ou o asfalto ruim ou a falta dele. Tem gente que não tem asfalto na rua de casa e enfrenta a situação de muitos buracos. Dá uma olhadinha no flagrante feito pelos nossos telespectadores. Essa é a situação das ruas Buritis e Fortunato Belisário, no bairro Pinheiros, em Arasatuba. Essas fotos foram enviadas pelo Luiz Felipe Vicente, que não aguenta mais a situação. Olha só o tamanho dos buracos que se formaram nas ruas. Segundo o Luiz Felipe, para piorar ainda mais a situação, existe muito lixo jogado ali no local. Ele conta que os moradores já não sabem mais a quem recorrer, já que o abandono se arrasta por muito tempo. A única coisa que existe ali é uma fita que isola parte da rua. Mas obras de melhorias mesmo, gente, até agora nem sinal. Você viu que aquela fita zebrada, apenas para evitar que um carro caia ali naquele trecho da tubulação de esgoto que chegou ali ao local e parou. Parou ali no meio mesmo, a obra ficou daquele jeito. E a situação é aquela que nós estamos mostrando, né? Crateras, erosões e falta de asfalto. Tinha entrou em contato com a prefeitura de Aracetuba para entender, para tentar pegar uma resposta, um prazo, enfim, alguma coisa sobre o assunto, mas a gente não teve nenhum retorno até agora.